Acho que não conhece, quem já conhece, talvez esteja reparando uma certa mudança na banda. E agora a gente tá cantando em português, pra vocês realmente entenderem o que a gente tá passando, né? E o Giovanni aqui dando um gás aqui também, né? Introdução de alguns solos. Então, nova fase, falou? Esse som aqui fala do nosso país, né? Que as letras aqui são bem políticas, bem informadas do assunto que a gente tem aqui. Nosso país é muito grande, realmente falta governo aqui, né? Terra de ninguém! Apenas o que a gente tem aqui, né? 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém! Aplausos 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 Uma, três cadenas Não me fique Me fique Fim, 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 desciar Fim, fim, desciar Fim, fim Fim E aí